O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza Não sou de ferro e nem de aço Tudo que faço é pela força do Senhor O seu espírito, a vida em mim Por isso assim, sou vencedor O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza Senhor, Tu és o Criador do Universo Por isso eu peço o Teu perdão Estou lutando para vencer Porque contigo quero viver O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza Oh Deus meu, em Ti confio E os desafios, quero vencer Tuas palavras, quero aprender Pois o teimar, não é saber O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza Senhor, Tu és o Criador do Universo Por isso eu peço o Teu perdão Estou lutando, estou lutando para vencer Porque contigo, quero viver O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza Oh Deus meu, em Ti confio E os desafios, quero vencer Tuas palavras, quero aprender Pois o teimar, não é saber O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza O dia passa, a tarde vinda, a noite chega O meu cansaço, Deus transforma em fortaleza